Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e provavelmente seja o último vídeo da saga aqui da série de Mortal Kombat Então gente, já vai deixando o teu like, se inscreve no canal e assim gente, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes Que a gente posta muita coisa lá e muita promoção de parceiros como a Rocks, a Daz, Insider, mano, só coisa boa, Nerd é o Cubo E tudo tem que pôr umzinho Rafa Nunes, beleza? Dito isso gente, vamos lá mano, eu vou tirar obviamente nas cutscenes a minha facecam e daí na hora da luta eu volto dando um feedback Então bora lá Caraca mano, a gente tem que escolher o nosso guerreiro final mano, por essa eu não esperava Mano, caraca velho, eu tenho 18 segundos, escolha seu guerreiro mortal final E isso vai definir a história Eu vou de Liu Kang Tá bora Não há para onde correr, Shang Tsung Nem onde se esconder Nós nos unimos para estirpar a sua maldade das linhas do tempo A ameaça que você representa acaba hoje Tanta certeza Liu Kang, que esta batalha vai terminar a seu favor Só pode acabar desse jeito Porque em todas as linhas do tempo, o arco da história pende para a justiça Será? Nesta linha do tempo, é a mim que ela favorece Veja Liu Kang, o inferno que lanço sobre você A que ela se esconde as sonatas da sua maldade Essa Brindade O KU! Vamos lá. Olha, do nada, mano, veio um... um rei com a Star, mano. Que loucura. Caraca, moleque. É uma pena que você me force a isso. E lá vamos lá de novo. Ué, é o Shao Zero. Caraca, moleque. É tipo uma fusão. Shao Zero, moleque. Que loucura. Deixa o like. Caraca, o Sector. Ele ca... nossa, Shao. O legal é o... o barulho... do ferro. Caraca, vamos misturar os três. A Raiden. Uma das versões femininas. Guarda do Trovão. Legal, moleque. Tô louco, bicho. Tô louco, bicho. Cara, clara referência ao filme, mano. Gostei. O que ele faz aqui, o Gorukai. Mano, incrível, incrível. Então vai deixando o like, gente. Não esquece. Agora o final tá cheio de luta e cheio de versão alternativa. Então, isso vai custar, cara. Aí, essas meio que skins, meio que customizáveis. Mas tá bem legal. Kitana Khan, moleque. Eita, lasqueira, sonho. Permita-me. Obrigado, Kitana. De nada. Vamos. Não podemos... Este será o último dia da sua vida. Meu Deus. É o ferroada lau. É o emissão de Scorpion com... Chapeleta, mano. Loucura. Ferroada lau. Meu Deus do céu. Que loucura. É o sub-zero. E já era o Reptile que deu. E já era, moleque. Meu Deus. É muita história. Eu não posso... Ajuda-me. Quanti. Sustenário! Ajuda-me. 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 E lá vamos nós no Test Your Mind Ela veio o Genshin Rápido Liu Kang, você está quase lá Você não é páreo para um Shaolin Meu Deus do céu É o Kang Kwan Caraca, Kang Kwan Mano, quantas linhas do tempo existe nisso aí hein Mas ficou legal hein Já era mano, easy Baraqueou Meu Deus do céu Mano, urb do céu gente, deixa o like porque está merecendo hein Falta só mais um pouco Liu Kang Venha comigo Suas defesas falharam, Shang Tsung Isso acaba aqui Não, eu acho que não Entenda feiticeiro Que você causou a própria destruição Sua ganância e seu ego foram novamente a sua ruína Não temos escolha a não ser destruir você É você quem será destruído Você e os seus seguidores E quando vocês morrerem E quando vocês morrerem As linhas do tempo serão minhas E quando vocês morrerem Há 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 O que é isso? A pergunta que deve fazer é, se Liu Kang não consegue nos matar, como você conseguiria? Caraca moleque, a gente está indo para acabar com o Shang Tsung, bora lá então. Eita! Eu espero nunca mais olhar para você. Liu Kang, o que é isso? A linha do tempo, sem Shang Tsung para segurá-la. Ela está desmoronando. Você tem que voltar à sua linha do tempo, antes que esta desmoronhe. Obrigado pela ajuda, Liu Kang. Espero encontrar você de novo. Tô te falando. As locações que a gente encontrou aqui são o bicho. Olha só para isso. Você não acha que as cores do arco-íris nas montanhas têm a cara da exoterra? Não acredito que você contará a nossa história sobre como derrotamos Shang Tsung. O estúdio acha que é ficção e não fatos. Mas caguei baldes, o que importa é o tamanho do orçamento. E você será a estrela, não é? Nada. Tô atrás das câmeras. Roteiro e direção. Tá na hora de deixar alguém mais jovem e bonito brilhar. De falar. Incluir papéis para todos. Se quiserem. Nós? Na tela? É, são umas pontinhas. Mas sabe o que dizem. Não existe papel pequeno. Obrigado, Johnny. Mas temos que recusar. Mas Raiden... Os novos iniciados chegam amanhã. Devemos retornar ao Ushi para começar o treinamento deles. É claro. Você tem razão. E aí, o que me diz, Takahashi? Tá faltando um espadachim cego. E nenhum ator faz o que você faz. Eu adoraria. Mas meu trabalho para restaurar os Tyre está dando frutos. Não posso parar agora. Você, eu sei que não vai rolar. Você sempre parece o culpado. De fato, Johnny Cage. É exatamente por isso que eu preciso ir. Para a exoterra, orientar a imperatriz? Entre o pai e a irmã, Milena já está sendo muito bem aconselhada. E com os feiticeiros e o general aprisionados, seu reinado não tem o que temer. Há algo errado, então? Estou simplesmente reforçando nossas defesas. Como você sabe, Li Han e seus Lin Kuei abandonaram os postos de guardiões do plano terreno. Seu irmão, Kuai Liang, concordou em iniciar um novo clã, o Shirai Ryu, para substituí-lo. Então, tenho que ir para ajudar. Tem algo que possamos fazer? Ainda não. Mas eu vou chamar todos vocês quando chegar a hora. Senhora Bo, mais uma vez você serviu uma ótima refeição. Bondade sua dizer isso. Aproveite o resto da sua noite. Obrigado a todos. Serviram bem como campeões do plano terreno. Não, Liu Kang. Obrigado você. Cuidar desse serviço mudou totalmente o arco das nossas vidas. Eu estou feliz. Certo, cavalheiros. Se já terminaram, ainda há uma coisa a ser feita. Qual de vocês vai pagar a conta? Eu não. Eu ainda estou no vermelho por causa da Ascentor. Tá com a borracha cheia, hein, Takahashi? Um bastante. Sabe que quem convida dá banquete. Acha que temos dinheiro? O Shaolin vira em meu dinheiro. Relaxa, Kaibira. Tá tudo sob controle. Além disso, o agente me falou que eu posso reduzir todo o imposto de dinheiro. Os reinos estão em boas mãos. Os reinos estão em boas mãos. A gente fez com o Liu Kang, que deu tudo certo, mano. Mas é isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que participou. que teve presente aí nessa série, né? E, mano, deixa o like e vai ter outras agora, mano. Agora é a primeira série que eu acabei no canal, mano. Sério, na moral. Primeira série que eu acabei no canal. E achei incrível. Já vou emendar outra aí. Não sei de qual jogo, mas tô repado, velho. Então, obrigado a todo mundo. Vamos ver. Vou pular o filmezinho aí, né? E vamos ver o que tem mais ali, ó. Opa! Tem mais coisa, gente. Então, volta tudo. Opa! As Carrie, ah, não sei. 不行, não sei! Não sei! Ah, olha pra ele, se desesperando, vermes se debatendo. Todos que lutaram hoje foram destemidos. Se eu não tivesse visto, teria achado que seria impossível. Tantas e tantas linhas do tempo disputando o combate. A morte, o sangue, o caos. Sim, Lord Havik. É uma pena que tenha sido tão rápido. Na próxima vez, não será. Agora acabou, então, mano. Meu Deus do céu, eu já tava me despedindo e tinha eco ali. Então, a gente tem um Lord... Caraca, Lord... Lord Cal, como é que é? Tem mais coisa? Eu quero saber, né? Não, agora voltou pra tela de início. Conteúdo da temporada. Enfim, gente. Acabamos aí. Tem o modo Invasões Torres. Eu vou falar em outro episódio. Agora a gente acabou, cara. Agora foi o final. Ó, o que aconteceu? Concluiu 100% do modo História. É nóis, gente. Então, deixa eu voltar aqui, ó. Agora é isso, gente. Agora sim, deixa o like, se inscreve no canal. Vou ver se eu faço os outros modos finais alternativos. Mas a gente viu, então, que tem uma continuação aí, né? Com o Lord... Como é que é o nome daquele cara lá? Não lembro. Comenta aí, que já até esqueci. Então, gente, valeu. Valeu e fui. Valeu. Valeu.